Galera, chegou meu tênis em um outfit e não foi taxado, meu irmão. Vamos ver essa parada aí. Vamos lá, pessoal. Veio de ePacket. Não demorou muito. Na verdade, deu aproximadamente uns 25 dias. Mas, normalmente, o ePacket me confundiu quanto à relação de taxação, etc. Porque quando vem... Eu moro no Rio de Janeiro, no Iterói. Então, quando vem pra CTA Benfica, normalmente é porque foi taxado. Então, eu fiquei preocupado, mas eu lembrei que já tinha acontecido antes com o ePacket. E aí, comprovado que não foi taxado. Achei também que fosse pagar aquela taxa de 15 reais, que é a taxa do despacho postal. Porém, dei a sorte de não ser cobrado. Passou antes disso. Graças a Deus. Mas nada ele deu na embalagem. Só podiam botar uma embalagem melhor, né, cara? Poxa, esse papo... Caraca, sem nenhuma proteção, né? Poxa, esse papo... Poxa, esse papo... Tem gostado muito de usar esse tipo de tênis, de calçado, que são mais chamados de sneakers. Porém, né? Aquilo que a gente sabe, né, galera? Veio com uma forminha interna aqui, pelo menos, ó. Show. É aquilo que a gente sabe. Quais são os calçados da moda disso? Isso é Adidas NMD, Adidas Easy, Easy Boost, Nike não sei o que lá, etc e tal, que são, meu irmão, muito caros, cara. Eu não vou dar 700 conto num tênis que eu não tenho. Se eu tivesse um salário aí de 10 conto por mês, eu poderia pensar em dar 700 conto num tênis. Mas, infelizmente, não tenho e vai ser disso mesmo que eu vou sobreviver por enquanto. Inclusive, isso tem que ir adiante de um feedback de um camaradaço meu, do meu trabalho, que tem comprado vários e eu vou tentar pegar até com ele de vez em quando um ou outro pra mostrar pra vocês. Tá ok? Então, olha só, nada mais do que copia uma sola de um NMD, Adidas NMD, pra quem conhece. Eles costumam ser bem confortáveis, só de apertar aqui na mão, já sinto que ele é bem confortável. Essa lateral aqui, ó, é uma reclamação que eu tenho em relação a um NMD que eu já usei. Que, de dentro pra fora, essa palmeira não, né, essa parte aqui do lado é meio dura. Mas vamos ver se essa é, porque eu tô vendo aqui, ó, ela não parece ser tão dura. Nesse tempo aqui, ó, também não parece ser tão dura. Vamos ver, vamos fazer um teste, né? Pedindo tamanho 10, se não me engano, que eu tenho uma medida de pé referente àquela que indica no link do vendedor. Ó, mais detalhes pra vocês verem, ó. Hum, a Martemite, Dendrei, sei lá o que. Eu só não gostei desse negócio aqui, né, fashion. Isso aqui eu vou dar um jeito de tirar, sei lá, passar uma faca quente aqui, com todo cuidado. Ainda não sei, mas eu vou dar um jeito de tirar. O interior, ó, uma palmilha aqui que não tem muito, muito o que falar. Deixa eu tentar retirar. É, palmilha simples, fundo, fundo costurado ali. Hum, hum, vamos ver, né? Porque, assim, pelo valor vale muito a pena. Eu pretendo pedir mais. Mas vamos ver se realmente o negócio vale a pena mesmo pra poder ser pedido. Bom, galera, gostei muito. Olha isso. Hum, macio. Gostoso de usar. Ideal pra usar com essas calças jogger. Jogger, sei lá como é que fala. Confortável, com certeza. Muito válido investimento. Porra de 15 dólares. V-act. Ainda chega muito rápido. Muito show, muito show. Galera, então se gostou do vídeo, deixa seu like. Comenta aqui abaixo sobre o produto. Se tiver alguma dúvida, se tiver alguma questão. Se não for inscrito no canal, se inscreva também. E clica no sininho pra vocês receberem as notificações de vídeos novos do canal. Dá uma visualizada nos vídeos anteriores que tem algumas dicas importantes também da atualidade em relação ao despacho postal. Beleza? Então, forte abraço e...